Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Consumo de álcool aumentou 40% no Brasil. Empréstimo consignado é opção para endividamento da população. A Associação Amigas do Peito do Pará precisa de ajuda. O Trote Solidário em Altamira. E no bate-papo musical a banda Nós na Janela. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de umas grandes mazelas sociais. O consumo do álcool. O consumo do álcool aumentou 40% aqui no Brasil. E consumir bebidas alcoólicas é um hábito cultural que pode tornar-se um vício com consequências graves. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool no Brasil aumentou em mais de 40% em 10 anos. E agora supera a média internacional. O uso excessivo da substância pode levar ao alcoolismo, dependência que causa danos pessoais e familiares. O uso abusivo do álcool tem prejuízos em todas as esferas sociais, físicas, psíquicas. Cada vez mais a sociedade conduz a esse uso, o que prejudica. Não só ele, como todas as pessoas que o cercam. Em termos de a família, tem sofrimento psíquico também em relação a isso. No trabalho dessa pessoa, certamente isso vai incidir em todas as esferas da vida dele. Essa estudante, que prefere não se identificar, teve o problema na família. Não era todo dia que ele bebia. Como já te disse, eu achava que o alcoolismo, o alcoólatra era a pessoa que bebia todo dia. E eu achava que não era o problema dele. Mas era, porque chegava o final de semana, ele bebia muito, bebia até passar mal. E ele já tinha um comportamento muito agressivo, então ficava pior ainda o comportamento dele. Então, a gente começou a se afastar dele. É muito triste a situação, ninguém quer sair com uma pessoa que não tem controle sobre si. E ele ficava assim, ele ficava fora dele. O alcoolismo tem vários efeitos e muitos negativos sobre a saúde física e psíquica dos indivíduos. Ele pode causar, primeiro pode começar com uma ansiedade muito grande, isso variar para a depressão, a agitação, sono intranquilo. E pode até chegar a ter quadros psicóticos, com alucinações, com delírios. E pode até chegar ao suicídio. Em alguns casos, a bebida alcoólica funciona como inibidor de emoções. Se a pessoa tem uma tendência, ou se ela é uma pessoa estruturalmente agressiva, ela poderá sim, o álcool ele é um desinibidor. Então, passa a desinibir e a agressividade vem à tona. A mesma coisa acontece em relação à depressão, em relação à ansiedade. O álcool pode ser um start para uma depressão muito grave, para quadros de ansiedade, quadros de ansiedade ligados à angústia, que pode levar a pessoa até o suicídio. Ele já tinha um comportamento, ele já era da natureza dele ser muito agressivo. Mas, quando ele bebia, piorava a situação. Ele não tinha mais controle. Eu acho que a bebida era uma desculpa para ficar mais agressivo ainda. Aí, no outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, que não lembrava do que fazia. Eu não sei se isso é verdade, mas era isso que acontecia. Era muito agressivo mesmo. Ultrapassar a dependência alcoólica exige uma terapia multidisciplinar. É muito complicado. A gente fala, a gente falava. E, às vezes, ele mesmo via as besteiras que ele fazia. No outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, mas eram as consequências. Era todo mundo indo embora. Ele só... Eu não sei... Eu creio que ele tenha visto isso. Mas, eu acho que em nenhum momento ele quis, assim, procurar ajuda mesmo. A gente falando para ele. Segundo a OMS, um total de 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências da bebida. 5,9 de todas as mortes no mundo. No grupo das pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm relação direta com o álcool. Um dos problemas que leva a esses fatores é o consumo da substância cada vez mais cedo. Mas, hoje, a gente vê que crianças e adolescentes, muitas vezes, conseguem ter acesso cedo ao álcool. E estimulados. Ah, porque tem que ficar de pileque, tem que isso, aquilo. E, realmente, é muito perigoso. Precisa-se ter uma segurança nas escolas, nos ambientes que as crianças e os adolescentes frequentam. Uma segurança, uma vigilância nesse sentido. Porque a gente ouve falar, muitas vezes, que colocam droga no copo, no refrigerante e tal. E isso, realmente, tem que ser vigiado. A publicidade de bebidas alcoólicas é um dos importantes fatores influenciadores de hábitos de consumo de álcool. Em particular, entre os jovens. Na mídia, há algum tempo atrás, o álcool, de fato, na televisão era muito mais veiculado. Apesar que ainda continua. A gente vê nas propagandas de cerveja, por exemplo, sempre uma coisa, assim, tentando ser politicamente correta. Colocando a informação no sentido de beber é prejudicial ou se o beber não dirija. Mas, de qualquer forma, incentivando. E nas redes sociais, onde as pessoas têm muito acesso hoje em dia, é mais aberto. O perigo é que as redes sociais, elas podem ser acessadas por qualquer pessoa, inclusive crianças. E agora nós vamos falar do acidente ambiental em Barca Arena. Um laudo do Instituto Evandro Chagas, aqui em Belém, divulgou e confirmou a contaminação em diversas áreas de Barca Arena, no nordeste do Pará, provocada pelo vazamento das barragens de rejeitos da Bauchita, da mineradora norueguesa Hidroalo Norte. Moradores de Barca Arena denunciaram a suspeita de vazamento no último sábado. Fotos feitas no município mostraram uma alteração na cor da água do rio, que seria a lama vermelha rejeitada na operação da fábrica de Bauchita e Sodacáustica. O anúncio da confirmação do vazamento foi feito pelo pesquisador em saúde pública do Instituto Evandro Chagas, Marcelo de Oliveira Lima, contrariando a versão divulgada pela empresa, que negou a contaminação. Segundo o pesquisador, foi constatado que houve vazamento das bacias de rejeitos da Bauchita. E agora o assunto é economia. A recessão econômica fez muitos brasileiros apertarem o orçamento ou optarem por empréstimos. Dentro desta realidade, um dos mais procurados é o crédito consignado. 41% da população paraense está endividada. Mais que a metade com dívidas de cartão de crédito, de acordo com a Federação do Comércio do Pará. Para pagar as contas, muita gente opta por fazer outra dívida, mas com juros menores e maior segurança. O crédito consignado. Para pagar uma conta que estava atrasada. Tudo foi a mesma coisa. Um para ajudar meu filho e outro para mim mesmo. O empréstimo consignado é um crédito concedido a trabalhadores de carteira assinada e aposentados. Ele tem uma grande vantagem. O valor é descontado diretamente no salário ou benefício do cliente. Por ser deduzido na folha de pagamento, ele já tem essa tranquilidade para o tomador do crédito não ter essa preocupação de todo mês estar reservando o recurso para pagar a parcela. Ele já é descontado na folha de pagamento ou no benefício. Por esse motivo e por essa segurança que as instituições têm dessa habitualidade de pagamento, elas conseguem oferecer ao consumidor uma taxa menor. De pelo menos a metade do que se fosse, por exemplo, um crédito livre desse mecanismo de consignação, por exemplo. Os juros dos empréstimos consignados são bem menores do que outras formas de crédito. Chegam a no máximo 6% dependendo de cada banco. O valor a ser emprestado vai de acordo com o salário do cliente. Hoje o mercado opera com mais ou menos uma parcela máxima de 30% do que ele recebe. Facilmente hoje quem recebe de um salário mínimo em diante, ele consegue atingir 6 a 7 mil reais num crédito de até 60 meses. Esse é mais ou menos o padrão do mercado. Mas os valores vão de acordo com o que a pessoa recebe mensalmente. Mesmo sendo que possui menor juros, esse tipo de crédito ainda não é tão procurado. Das pessoas endividadas no Pará, apenas 3% eram por causa do consignado. Isso porque para ter acesso ao empréstimo é necessário estar dentro de alguns quesitos. No caso do aposentado e pensionista, é aquele que tem aquele benefício permanente, ou seja, definitivo. E aquele que o trabalhador do setor privado ou do setor público, basta que a instituição que ele procure tenha convênio com essa empresa que ele está vinculado, tem esse vínculo empregatício. Então, seja são assalariados ou aposentados, conveniados ao banco que opera. E agora nós vamos falar de fraudes. A Polícia Federal prendeu 17 pessoas durante uma operação para combater fraudes no seguro-desemprego no Pará e no Maranhão. No total, foram expedidos 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nas cidades de Redenção e Conceição do Araguaia, no Pará, e em São Luís e São José de Ribamar, no Maranhão. Somente no Pará foram 12 prisões. Segundo as investigações, duas pessoas continuam foragidas. O objetivo da operação, batizada de seguro-fake, é desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes no seguro-desemprego. Segundo as investigações, os dois estados apresentam alta incidência desta modalidade de fraude. E segundo a Polícia Federal, os bandidos enganavam trabalhadores de baixa renda, dizendo que eles tinham direito a benefícios como seguro-desemprego. Os criminosos pegavam os dados pessoais das vítimas e davam entrada no benefício. Quando a quadrilha sacava o dinheiro, ficava com a maior parte dele. E ainda de acordo com a PF, empresas fantasmas foram criadas para estabelecer vínculos empregatícios, fictícios, para conseguir dar entrada no seguro. O Ministério do Trabalho iniciou ontem o pagamento do oitavo lote do abono salarial do PIS-PASEP, ano básico de 2016. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, este lote inclui trabalhadores da iniciativa privada, nascidos no mês de março e abril, e servidores públicos com inscrições finais em 6 e 7. A estimativa é que mais de 4 milhões de trabalhadores sejam beneficiados, com o valor chegando a quase 3 bilhões. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. A Defesa Civil do Amapá iniciou o acompanhamento das famílias que vivem na região do Aturiá, na zona sul de Macapá. O risco de desabamento de casas na orla começa a aumentar com o avanço da erosão próxima às residências. Equipes atuam nas áreas com monitoramento. A previsão é que mais de 1 quilômetro de extensão, com o início do complexo do Araxá até a Avenida Equatorial, sejam concluídos até 2018, o final de 2018. O projeto ainda prevê mureta, guarda-corpo e calçada. Para quem não haja passagem da água por baixo, a escavação terá profundidade de 2,5 metros. Nos trechos onde existem bolsões de lama, serão instaladas estacas de concreto para maior resistência. O muro começou a ser construído em 2013, com previsão de entrega para o ano seguinte. Porém, a obra atrasou e foi paralisada dois anos depois, com 37% da estrutura construída, e de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amapá. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em São Caetano de Odivelas, nordeste paraense, a previsão para o sábado é de tempo encoberto durante a manhã e a tarde. À noite estão previstas muitas nuvens. No domingo, o tempo continua encoberto. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 28 graus. Em Santarém, no Baixo Amazonas, o final de semana será de tempo encoberto com chuvisco durante a manhã e encoberto durante a tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. E em Giparaná, em Rondônia, a previsão para o sábado e domingo é de tempo encoberto durante a manhã e a noite. A previsão prevê chuvisco durante a tarde. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 29 graus. O 16º BPM é a sexta unidade visitada pelo Programa de Atenção à Saúde do Policial Militar. O PASPM permanece entre os dias 20 e 23, agora de fevereiro, e está ofertando assistência médica e palestras nas áreas de saúde para os militares do 16º Batalhão. Uma equipe da capital do estado veio com o propósito de oferecer qualidade de vida ao policial militar e à família dele. Por isso, o Programa Saúde atenta a particularidade do trabalho policial e tem se preocupado com o bem-estar da tropa. Serão cinco dias de assistência médica com o programa itinerante. O nosso efetivo aqui, nós temos 310 policiais militares. Então, a previsão é que consiga abraçar quase que na totalidade. A gente sabe que é impossível, mas a equipe quer tentar chegar a um nível maior de atendimento e tentar chegar aos 300 policiais. Esta é a sexta versão de atendimento em municípios do Pará, mas acontece pela primeira vez aqui em Altamira. A proposta é levar aos policiais militares da capital e do interior do estado a assistência médica, espiritual e psicológica, por meio de palestras e atendimento especializado. Nós temos desde o médico, o psicólogo, o assistente social, o educador físico, que veio passar alguns esclarecimentos, palestras, atendimento a todo o nosso público. E isso é de grande valia, porque a distância da capital para Altamira é um complicador. E os profissionais se dispuseram a vir à nossa unidade. Então, isso facilita muito esse atendimento e a todos os policiais militares com suas famílias também. O atendimento será ostensivo a policiais militares da ativa, da reserva e também familiares. Na prática, uma comissão composta por 11 profissionais irá esclarecer dúvidas, levar informações sobre saúde e atividade policial. As palestras abordam temas relativos ao dia a dia do profissional, como o estresse e a importância da atividade física para a saúde deles. A meta é alcançar boa parte dos policiais que atuam nos municípios subordinados ao CPR-8, como Altamira, Medicilândia, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e Porto de Móis. O programa funciona atendendo o policial na sua forma espiritual, o pessoal da capelania, o emocional, através da psicologia e as diversas dinâmicas da saúde, desde a sua questão da nutrição, educação física. Então, a polícia se preocupa em dar todo o aparato para que esse policial comece a ter uma qualidade de vida melhor. Isso vai refletir na sociedade como um trabalho mais eficiente, um trabalho que também se apresenta com uma qualidade em excelência, se possível. Primeira vez em Altamira, nós já temos três atendimentos em outros municípios e a previsão é que nós consigamos atender todos os municípios. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a Associação Amigas do Peito do Pará Precisa de Ajuda, o Trote Solidário em Altamira e o Bate-Papo Musical com a banda Nós na Janela. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de solidariedade. A Associação Amigas do Peito do Pará, que auxilia principalmente mulheres em tratamento oncológico, está precisando de doações após a sede da instituição ter sido invadida e saqueada. Ajudar pessoas com câncer é uma das missões da Associação Amigas do Peito do Pará, que existe há cerca de cinco anos na capital paraense. O grupo existe desde 2013, mas como associação desde 2016. A gente atende 200 assistidas aqui do Filoiola, são todas pacientes com câncer, e que a gente dá um suporte aqui na nossa entidade. O objetivo da entidade é dar suporte ao paciente oncológico por meio de profissionais das áreas de assistência social, saúde e direito. A entidade aqui, o nosso maior intuito é informativo, mas a gente tem um serviço social, serviço de psicologia totalmente gratuito para essas assistidas, e a gente dá o direcionamento jurídico, direcionamento médico, a gente consegue algumas parcerias com alguns laboratórios e clínicas de imagem para facilitar a vida dessas pessoas que já nos basta doença. A associação passa por momentos difíceis, pois o local onde funciona a sede foi invadido e saqueado. Pois é, levaram tudo que a gente possuía de valor, né? A gente está prejudicado porque a gente está sem computador, sem telefone, sem moldem, e levaram todos os eletrodomésticos que a gente estava preparando um bingo dançante no caça azul, e a gente ficou sem essas doações que a gente recebeu. A Associação Amigas do Peito precisa de ajuda para continuar os trabalhos sociais. Qualquer doação pode ser feita na própria sede da instituição, que fica na Avenida 14 de Abril, número 1397, entre a Avenida Gentil Bittencourt e a Avenida Magalhães Barato. E a gente conta com a sociedade aí fazerem doações de sanduicheira, batedeira, liquidificador, e também dos cabelos, né, que levaram, que a gente estava com uma parceria com uma empresa de São Paulo, que a gente faria a permuta. Eles mandariam as perucas e a gente mandariam os cabelos. E foi tudo por água abaixo. Então a gente está contando com essa doação também de cabelos. Dona Dilcinei se sensibilizou com a situação da entidade e foi fazer a sua parte. Doou cabelos. Para a gente ajudar as pessoas de câncer, as únicas oportunidades que a gente tem é as pessoas que precisam fazer peruca e tudo, usar o cabelo. Então para a gente não ter que cortar e jogar fora, então a gente está juntando e fazer essa iniciativa nossa. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Pará apresenta a cada ano aproximadamente 10 mil novos casos de câncer, que no sexo masculino são em maioria câncer de próstata e estômago. E no sexo feminino são câncer de colo do útero e mama. Na região norte, o câncer de colo do útero é o mais prevalente, seguido pelo câncer de mama. Por outro lado, as taxas de mortalidade do câncer de mama continuam elevadas em todo o Brasil. A gente tenta dar qualidade de vida para essas pacientes, em todos os sentidos, levantando a autoestima dessa paciente, através de lenços, perucas, e de uma palavra amiga, porque elas ficam muito debilitadas e a autoestima muito baixa. Então aqui o nosso intuito é realmente melhorar a vida dessas mulheres. No último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em janeiro deste ano, o Estado do Acre lidera o ranking em casos de dengue. São mais de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Os agentes de endemias estão acompanhando as casas e eles querem exterminar todos os criadores de Aedes aegypti. O bairro Chico Mendes é um dos que mais preocupa a equipe de saúde da capital. Na lista de bairros também estão 15, 6 de agosto, Taquari e conjunto Oscar Passos. A cidade de Rio Branco foi a que teve a maior queda de casos de dengue, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Se comparado com janeiro de 2016, houve uma redução de 24%. Encerra hoje o prazo de recurso para a licitação do serviço de mototáxi aqui em Belém. A data final foi prorrogada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, aquele mototaxista que precisa apresentar recurso para dar continuidade ao processo de licitação, deve fazer até hoje, até às 14 horas, somente presencialmente, na sede da CEMOB, que fica na Avenida Júlio César. Não pode deixar de fazer, até porque a Secretaria de Mobilidade Urbana já prorrogou esse prazo para que aqueles mototaxistas que estavam tendo problemas de documentação possam ter uma nova oportunidade e assim possam passar para a próxima fase da licitação. que é a fase da avaliação da documentação do veículo. Lembrando que todos os mototaxistas que querem regularizar devem procurar a CEMOB para fazer a licitação. Seja ele um novo mototaxista que quer começar a atuar na área, aquele que atua como forma clandestina e quer se regularizar, ou já mototaxistas que estão terminando seus contratos. A divulgação da próxima fase será em março. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Calouros da Universidade Estadual do Pará, em Altamira, realizaram o Trote Solidário, que é um evento que marca a chegada de novos alunos na instituição. Os calouros doaram sangue ao EMOPA, colaborando com quem precisa de bolsas, incentivando quem nunca fez essa boa ação. Marlo estava com medo, mas sabia que a atitude dele vai salvar mais de uma vida. Doando sangue pela primeira vez, o calouro do curso de Educação Física acredita que o Trote escolhido pela Universidade foi a melhor opção para começar uma nova jornada. Acho que nós vamos estar fazendo uma boa ação, né? Para as pessoas que precisam de sangue. Também querem servir de exemplo, né? Além de salvarem vidas, vocês querem servir de exemplo para que outras pessoas possam vir doar. Isso, isso mesmo. Está com medo? Um pouco. São 30 calouros de três cursos, Educação Física, Matemática e Engenharia da Universidade Estadual, participando das gincanas da instituição, que dá boas-vindas aos novos acadêmicos. O grupo acatou a ideia da instituição e foi colaborar com o aumento de bolsas de sangue no estoque do EMOPA, que sempre está escasso. Neide Marja é veterano na ação e sabe da necessidade de ajudar o Hemocentro. A turma do CEADA, do Centro Acadêmico, formou uma gincana para calouros e nessa gincana vem uma doação que a gente pode ajudar o próximo também, né? Porque isso é uma coisa boa, tanto para nós, como pode ser um parente nosso, um amigo nosso que possa precisar. Mais uma fase na nossa vida, começando, ajudando o próximo, não há coisa melhor. Termina hoje o prazo para a comprovação dos dados dos candidatos pré-aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a confirmação de dados é requisito e deve ser feita na universidade onde o candidato vai estudar. Os dados são referentes a cadastro e a renda, tanto do candidato quanto do seu grupo familiar. De acordo com o Ministério da Educação, os candidatos devem ficar atentos às instruções das instituições de ensino referentes aos documentos, pois informações complementares podem ser solicitadas. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de segurança. O novo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Luiz Fernandes Rocha, apresentou no Palácio do Governo, aqui em Belém, os principais pontos do plano O Pará Unido contra a Violência. Entre as dez ações imediatas, estão a incorporação de 3 mil novos policiais ao efetivo de segurança pública. Segundo a Segup, nesta semana, serão nomeados 474 policiais civis, escrivãs, papiloscopistas e investigadores. E em março, 149 delegados, totalizando 623 novos servidores na Polícia Civil. Também será iniciada a reversão de 400 policiais militares da reserva para a prestação de serviços administrativos, liberando, assim, um efetivo equivalente para atividade operacional. Outras ações previstas no plano são a implantação da Delegacia da Mulher e da Delegacia de Atendimento ao Adolescente, em Ananindeua, a implantação de delegacias de conflitos agrários em Santarém e Altamira, na região oeste, o fortalecimento do núcleo de apoio à investigação em Marabá, Santarém e Redenção, e a criação de um novo núcleo em Altamira. Na pauta da Segurança Pública, consta o trabalho na prevenção de delitos e a criação de uma unidade especializada para a prevenção e repressão de crimes contra policiais e agentes públicos. E ainda disse a Secretaria que o Centro Integrado de Operações, o CIOP, passará a ser um instrumento efetivo de inteligência estratégica, monitoramento, sistemática e permanência às ocorrências criminais em todo o Estado, reduzindo ao mínimo o tempo de respostas e de intervenção policial para o resgate da tranquilidade entre a população. Um menino ribeirinho chamado Valdemar encontra-se com Curupira e juntos vão procurar a mãe do mato para pedir ajuda contra a destruição da floresta. Esta é a história da peça Encantamentos, uma das dicas da nossa agenda cultural com a repórter Mayra Leal. Marcos, a peça também é uma grande homenagem ao maestro Valdemar Henrique, abordando-se o universo mitológico da Amazônia que também foi bastante explorado nas canções do maestro. A peça Encantamentos é da Companhia do Sarau e pode ser vista na manhã deste sábado, dia 24, às 11 horas da manhã, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca e a programação é voltada para todas as idades, crianças, jovens e adultos. Além disso, também é acessível com tradução em libras e audiodescrição para cegos. Uma programação imperdível, né? Fique agora com outras dicas da nossa agenda cultural. E por falar em cultura amazônica, o Grupo Caldo do Turu leva a boa música regional paraense para a Estação das Docas. Nesta sexta-feira, o Projeto Pôr do Som promete colocar todos para dançar carimbó na orla do Complexo Turístico. Será a partir das seis e meia da tarde e a entrada é franca. E tem programação musical também a Nanideua. A ONG Escola Rock apresenta o sexto Festival Rock na Veia, com dez bandas paraenses que se apresentarão ao longo do fim de semana, no Ginásio João Paulo II, o Abacatão. Começa às cinco horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo, e a entrada é gratuita. Agora, para quem vai aproveitar o fim de semana para ir ao cinema, uma dica de filme é o Hobbit, clássico que está em cartaz no Cine Libero Luchardo. A exibição faz parte do projeto Cine Nerd, e será às duas horas da tarde do sábado. Como ingresso, é só levar um quilo de alimento não perecível. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical, e Mayra Leal conversa com a banda Dois na Janela, um grupo autoral de Belém, que está lançando o seu primeiro EP. Marcos, no nosso bate-papo musical de hoje, a gente conversa com a banda Dois na Janela, um projeto que já existe desde 2013, e que cada vez mais tem conseguido o seu lugar no cenário autoral da música paraense. Eu estou aqui com o Pepeco, que faz a voz e o violão, e o Ismael Rodrigues, que é o baterista da banda, e que vão contar para a gente um pouquinho mais o que é o Dois na Janela. Para começar, o Dois na Janela começou contigo, né, Pepeco? Como é que foi esse projeto? Pois é, Eu sou de Abaitetuba, então me envolvi com música com uns 12 anos, e conheci vários artistas lá em Abaité, e no meio desses artistas eu conheci o João Cássio, que é um amigo lá, que é luthier hoje, que faz instrumentos, e a gente teve a ideia de fazer o Dois na Janela em Abaitetuba, para fazer com percussão mesmo, o violão. Não era uma banda ainda, sabe, ainda não era uma coisa grande, assim, era uma coisa bem pequena. Fizemos algumas apresentações por lá, e lá juntamos a primeira formação com os amigos de lá, e em 2014 eu vim para Belém. Ismael, como foi esse momento que tu te integraste à banda, como é participar do Dois na Janela? Bom, é sempre interessante, né, a gente recordar esses momentos, assim, que lá atrás, talvez, uns dois anos e meio, três anos atrás, eu e o Bepeco, tivemos o primeiro contato num festival que houve aqui em Belém, e a gente começou a dialogar sobre o nosso universo, que é a música, e daí, algumas semanas depois, ele fez o convite para que eu entrasse na banda, e tudo mais, perguntou se eu queria participar da banda, como integrante ativo, e eu, na hora, assim, meio que, eu não conhecia ainda, mas fui conhecendo aos poucos, fui conhecer depois, na verdade, que ele fez o convite, e na hora, assim, me interessei muito pela banda, e, tipo, fiquei muito honrado de ter recebido esse convite dele, e a aceitação de todos os integrantes que já haviam no grupo, na banda, que era o Hélder e o Davi, além do Pepeco. A banda 2 na janela está lançando, hoje, o EP Formiga, são seis faixas, né, músicas autorais, escritas por ti, né, queria que tu falasses para a gente como é que foi esse processo de produção do EP. Bom, o processo de produção, ele se inicia, mais ou menos, no começo de 2017, e foi assim, foi correria, foi bem intenso, na verdade, a gente, junto com o Davi, Pepeco, eu e o Hélder, que foi a formação da qual a gente gravou, o EP, começamos a planejar a ideia do EP, do que seriam, quantas faixas seriam, quais músicas seriam, porque a gente já tem várias, além das seis, e começamos a desenrolar, fomos para o estúdio, conseguimos a parceria com o Casarão Floresta Sonora, lá com o Léo Chermon, com o Dom Bordalo, e a parceria também do Davi Paes, que é um, que trabalha com áudio direto, e foi quem, quem desenrolou muito do nosso EP também, ele que fez a mixagem, ele que produziu, e a gente passou praticamente um semestre, primeiro semestre de 2017, trabalhando nesse EP, gravação, e mixagem, e masterização, então praticamente, esse primeiro semestre a gente voltou somente para produzir esse EP. Se eu te disser que não volta mais, se eu te disser que renova a vida, basta então que eu também me conserte me conserte e volte a funcionar. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, além de, claro, ouvir o EP, onde e como pode encontrá-los? A gente está na internet, a gente está na internet, no Facebook, Instagram, só procurar lá, dois na janela, nas plataformas digitais também, já está disponibilizado o nosso EP com seis faixas, Formiga, como eu falei ainda agora, no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, e todas as plataformas e a gente está fazendo show por aí, por Belém, recentemente. Hoje nós temos lá no Confraria do Rock uma casa bem legal lá do Marex, que está com uma nova administração e está todo reformulado, está uma coisa bem bacana lá. Hoje estaremos lá fazendo esse show com a Lari Xavier, que é uma parceira também, amiga, cantora. Toca mais uma para a gente, por favor. Beleza, vamos fazer o Dias Intermináveis. Foram-se os dias que se libertam todas as aflições, todo o amor que há no mundo são os dias que eu não enxergo, mas tenho a visão que estou perto eu não sei estou. Tá certo, meninos. Muito obrigada. Muito obrigada por participarem do Nazaré Notícias. É um prazer ter vocês aqui. A gente deseja bastante sucesso para o Dois na Janela. O Nazaré Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. Tchau.